foi deus quem ganhou masterchef só fui usada desde paparato a história da menina que queria conhecer o mundo acabou brilhando sobre os holofotes ao ser escolhida a melhor chefe de cozinha profissional do brasil quem vem desde paparoto hoje percebe a sua segurança e firmeza no comando da cozinha aprendiz das escolas de chefes tradicionais como laroete e selau quem salvori lori e patrick ferreira maric cornelli ea casa tradicionais de savano profissionais conhecidos por ser de linha dura sem papas na língua ela não foi poupada por ser muitas vezes a única mulher em meio de uma equipe inteira masculina daí vem a sua descendência do domínio de todos os fundamentos culinários em meio à dureza a competitividade e o rigor das cozinhas profissionais que deixou marcas de queimaduras e cortes na sua mão e braços à vontade de trabalhar na cozinha veio desejo de independência cultivado desde a infância seu pai tinha um escritório de agrimensura colocou a filha para ajudar desde os nove anos de idade sempre trabalhei com meu pai comecei como office girl e cheguei a projetar um autocargo diz deice mas queria sair de perto da família conhecer o mundo vi que tinha um curso de gastronomia e ficaria quatro horas da distância da cidade e lá fui eu conta quando se mudou para mogi das cruzes para a água de são paulo são pedro para cursar gastronomia no senac grande hotel e são pedro a distância para casa dos pais causou deslumbramento da menina desde criança era agitada e curiosa dedicada e delicada delicada e decidida dedicada e decidida conseguiu um estágio passou a trabalhar num hotel de forma voluntária ficando oito às vinte trabalhando e me dando estágio com a faculdade passei por horários do hotel fui escolhida melhor entre 200 alunos conta o destaque que rendeu escolha do chefe laroete e saruano para trabalhar na sua cozinha ela se destacava mulher na cozinha passei por várias situações difíceis então toda a dureza que meu pai me ensinou ser firme e dependente de situação é como se estivesse me treinando para entrar nessa profissão reflete depois o chefe de francês passou pelo fazão e pelo doer coach entre outros atualmente acordando na cozinha do fred food bairro do pinheiro são paulo mas toda a independência levou as escolhas que levaram daisy a uma vida desregrada como estava sentindo livre eu ia para muitas festas e foi lá que passei várias por muitas coisas erradas levei uma vinda bem mudando admite mas hoje recorda que se fosse a vasa passado eu teria que tá preencher aquele vazio quando eu saia ia para baladas relacionamentos etc tem uma hora que eu pensava nossa fiz isso tudo amanhã vou ter que fazer tudo de novo eu sentia uma alegria efêmera eu chegava em indagar isso mesmo assim via mão de deus me protegeu em vários momentos após terminar a gastronomia decidiu fazer curso de processos gerenciais passa namorar com uma amiga evangélica e ali na cela ocorreu uma vez por semana aos poucos desde foi sendo atraída pelas reuniões pelo estudo bíblico e louvor no começo eu não participava mas com o tempo comecei a ficar nas reuniões até que passei a sair no dia da semana na cela enquanto isso as pessoas oravam e jejuavam por mim e eu nem sabia concorda recorda eu escolhi eu não escondia a minha vida mudana fazer as questões de afrontar uma vez cheguei carinho culto de roupa bem mudanas e assim escandalizei mesmo fui super bem recebida e deus me quebrantando com tanto amor desde passou a frequentar cultos da igreja e certa vez uma pessoa apareceu e disse deus estava mandando levar à frente acabei indo e chorei muito foi chorando até em casa daí eu disse pra minha amiga eu quero aceitar jesus mas o meu mas o meu quarto não tem pra ninguém ver ela conta que ainda passou por uma fase de libertação que seus irmãos da igreja entraram na batalha espiritual com contínuos louvores e oração até que antigos pactos fossem quebrados desde conta que as mudanças foram ocorrendo desde o seu comportamento as suas atitudes e hábitos foi transformadas em questões com orgulho deus trabalhou muito com isso eu era o estereótipo da chefe de cozinha chato e arrogante na verdade eu produzia um comportamento dos chefes como trabalhei admite após a conversão desde passou a testemunhar ativamente no trabalho e teve um restaurante que passei de todos se converteram eu falava e testemunhava e colocava o louvor para todos ouvirem na cozinha a dos da bíblia conta certa vez fui discipulador e profetizou que eu ia comprar um apartamento então ela nunca imaginou que deus iria usar o programa de televisão para realizar o meu sonho que está o apartamento e ter um carro novo questionada sobre que decidiu participar do reality ela afirma que no começo não queria a dona do restaurante que trabalhava foi incentivando os amigos também falaram e todos se foi confirmando depois com a palavra de um pastor foi um acampamento orava o senhor senhor que fosse que fase possa chegar mas eu sei que só ia até onde você deixa então fiquei tranquila eu sabia que nem pedia para deus ganhar eu sabia que deus tinha um plano mas não tinha certeza que ganharia fazer parte desse propósito lembra altamente competitivo ambiente de gravação de reality a menina de mogi das cruzes destoada para tranquilidade e medo fogo cruzado diante dos profissionais e com muito mais experiência ela fazia questão de não participar de intrigas e partidarismos foi deus quem ganhou o programa eu só fui usada em muitas ocasiões vi deus agindo de diversas formas na injustiça de ser desacreditada ser mal falada a cada prova eu ia sendo honrada em meio de tudo se colocava contra e senti que havia um opositor muito grande era espiritual e não fazia parte de rodinha de fofoca das panelinhas e dos conchavos afirma e faz questão de ressaltar que nunca fez de coitada só o episódio da reunião fazer um pouco da minha trajetória profissional pois até então ninguém tinha idéia sobre o seu propósito restaurante desde é recente se eu tiver oportunidade de abrir um restaurante com o meu nome e com outras pessoas que cuidem da parte da administrativa tudo bem e completa quero ser quero ser o que deus quer que eu seja sonhos césar casar e ter filhos ter uma família como deixou bem claro no final quando disse isso estava à procura de um pretendente favorito eleita naquele dia pelo público com 90% da preferência dona de uma autenticidade é raríssima e genuíno desde nunca quis participar de polêmicas eu não fico respondendo se quiser falar mal pode falar eu só sei quem eu sou eu conheço se aconteceu tudo foi porque deus estava no comando a testa é consagrada a melhor conselheira profissional do país ela finaliza com seu recado aos leitores do gospel prime deus é real ele cumpre cada promessa mesmo a gente não merecendo a sua graça misericórdia é infinita mesmo somos muito amados se deus se preocupou em me ajudar em uma torta de limão então ele vai te ajudar com qualquer outra questão ele pode todas as coisas gostei da reação dela quando anunciou campeã glória a deus glória a deus ela gritava insistentemente foi emocionante apesar da minha torcida para priscila nem sabia que deus era dado a fazer picadinho de filé miojo deus virou até auxiliar de cozinha cada um gosto dos meus comentários a gosto dos seus comentários a leste mas aqui você tá muito azedo lembre-se do que o senhor falou quem não está contra nós está com nós quem quem não está contra nós está com nós os carlos gomes de souza obrigado amigo mas foi uma brincadeira com aqueles que acham que deus não concede liberdade talvez azedo estivesse a comida dos outros candidatos será que deus foi quem azedou o seu ao corão a tua o seu ao corão tu não encontro líder fazendo nada mas a minha bíblia jesus fez vinho serviu pão e até peixes assou para todos com eles ninguém reclamou meu jesus é mesmo marcha chefe parabéns pela sua vitória sua fé em deus te levará a altos lugares os três deus vem se eu amei somente dele mas ninguém o like desse vídeo e eu irei divulgar logo no seu canal para lá vamos lá no seu teclado e deu logo o teclado e deu um like nesse vídeo no vídeo e eu irei divulgar logo o seu canal para lá vamos lá ver o like pressione o seu teclado e deu logo o like nesse vídeo pressione logo o teclado e dê um like nesse vídeo pressione o like dê o like dê o like nesse vídeo eu irei divulgar logo o seu canal vamos lá o like pressione o seu teclado e deu logo o like nesse vídeo pressione logo o teclado e dê um like nesse vídeo pressione o like dê o like dê o like